Salve, salve rapaziada, adiando MC, peguem a visão. Salve no som aqui no canal, Gabriel Gomes, tá ligado? G Gomes, aí o nome do som é Respeito à Lei. Eu não respeito muito não, mais ou menos. É porque a lei de vez em quando é dar uma vacina, vocês estão ligados aí. Mas é isso, vamos ver como é que tá esse som aqui, do cara que respeita a lei. Fé. Você não tem cara de que respeita a lei não, cara. Tem cara de mexicano. Pistola no couro, nunca precisei. Nascido e criado dentro da quebrada, aprendi que respeito é a lei. Tem que saber chegar, tem que saber sair. Seja dono do seu silêncio, pois suas palavras podem te fazer cair. Pistola no couro, nunca precisei. Nascido e criado dentro da quebrada, aprendi que respeito é a lei. Tem que saber chegar, tem que saber sair. Seja dono do seu silêncio, pois suas palavras podem te fazer cair. Esse equilíbrio que venho buscando, escrevendo tudo o que vivo e que sonho. Tirando as amarras, tô me libertando. Rap, funk, trap, já tô misturando. Falam que no norte já tá misturando. Milano sul já tão me adorando. Casas de show em breve tão lotando. Milhares no espelho, vejo o mesmo de anos. Mais atitudes, sagacidades. Confiança é pra poucos a nossa verdade. Mas não são injustos, todos os loucos sabem. Sem pé com ninguém, pode roda a cidade. Viver pelo sonho, morrer na vontade. Aquilo que quero, que boto na mente. Pra mim, me pertence. É a voracidade. Amigo ladrão. Sejamos luzes na escuridão. Faiscando o caos. Iluminando o estimensidão. Nos listrando do mal. Pra quem se diz, zica. Que vai morrer pra lá. E se não gosta de mim. A minha mão não veio apertar. Superficiais avançados jamais. Tão fazendo mais comendo, cês ficaram pra trás. Ontem não me estendei na mão. E agora eu digo que já é tarde demais. Vejo um filhado apuntado. E vejo a cara esquina. Olho no muro, eles tremem. Falsidade na retina. Tô fazendo hits em sério. E ainda sou underground. Tô levando isso a sério. Isso aqui não é playground. Cês tão querendo hype. Eu tô querendo chope e bar. Em frente à lareira. Morando lá em Floripa. O meu foco é dinheiro. Conteúdo e mensagem. E no vento meu sossego. Por adidas e nem naide. Até dizem que eu sou folgado. Mas é que eu sou assim, desligado, tranquilo e calmo. E quando se ligarem, a cena de assalto já terei tomado. Pistola no couro. Nunca precisei. Nascido e criado dentro da quebrada. Aprendi que respeito é a lei. Tem que saber chegar. Tem que saber sair. Seja dono do seu silêncio. Pois suas palavras podem te fazer cair. Pistola no couro. Pistola no couro. Nunca precisei. Nascido e criado dentro da quebrada. Aprendi que respeito é a lei. Tem que saber chegar. Tem que saber sair. Seja dono do seu silêncio. Pois suas palavras podem te fazer cair. Tá. Eu achei o som mais ou menos. E vou explicar o porquê. Eu tava pensando na letra, tá ligado? E no beat ao mesmo tempo, porque tá a letra e o beat Parece que esse beat não foi feito pra essa música, tá ligado? Tipo... Sei lá, a música e o beat não tão se encaixando tão bem, tá ligado? Se barra essa letra e outro beat ficaria muito bom, tá ligado? Ou bom Mas assim ficou bem mais ou menos, se ligou? É o meu ponto de vista Vejam o som, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado, família Johnny MC